ROCKS TEAM! É isso aí, melhores fãs do mundo! A gente tá aqui na academia confabulando uma parada muito maneira que a gente tá pensando em fazer aí. Que que é? Que que é? Fala aí, Rafael. Ficar com o bração quarenta! Não, cara! Que que é, James? A gente tá aqui programando pra fazer uma troslagem com as meninas. Porque aqui na Lucas Tum, né, a gente sabe que a gente tem muitos artifícios. A gente tem o figurino, muita... Máscara. Muita fantasia. E a gente sabe também que elas são medrosas. E o principal motivo, os meninos vão finalmente se vingar das meninas. Aeeeeee! Onde elas estão? Então a gente tem que procurar elas. Mas primeiro a gente tem que escolher as fantasias como a gente vai se... Pra citar elas, né? E bora? Como fantasia de Rafael. Bom, a Ana vai sair correndo. a gente tem que gravar em que aproveitar agora eu quero essa daqui é briga que eu vou pegar alguma coisa aqui olha só que maneira se a gente usar isso aqui ó a prestação a gente vai assim boa boa dá um assistinho tá vendo a gente conhecia no cantinho da câmera a gente não vê cadê prova a máscara aí vai estranha então tira aí pode tirar ficou legal com a negra com a negra ficou pode tirar que eu acho dessa senhora só tem gira máscara daniel já tirei bocó sai daí pô vai coloca esse aqui que eu não sei que é legal e não coloca o galinho coloca o galinho vai e eu tenho aqui ó eu vou usar esse aqui ó inteiro de caveira pô não vou vestir aí né vou botar vou botar aí tem um taco aqui ó um taco de beijo tu quer ir com esse aí rafael vai ficar maneiro se tu for com esse eu quero eu vou botar esse casacão aqui ó você vai botar um casacão de brilho para você dar susto nas meninas não é de brilho aqui coloca esse aqui é uma coisa mais macabra que né todo de preto a 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 o a a a a a o a o 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 se chama que eu não sei gritar aí viu o vídeo que eu te mandei cara a gente precisa gravar isso sério é aquela frente gente que barulho é que é isso o camila princesa para de fazer a unha vem me ajudar gabi gabi o daniel ta aqui em corre aqui raissa tem compras tem maquiagem ai gente alguém me tira daqui eu só queria tomar um banhinho ai sabe olha raissa essa menina não escuta giovanna giovanna e ai eles querem dar susto nelas e ai eu descobri e eles me amarraram aqui como assim gente que absurdo obrigada já tava agoniante já eu tô gritando aqui ninguém me escuta o que que você perguntou eu não fiz nada eu só peguei eles no pulo juro pra você que pulo eles pegando as coisas para assustar a gente eles com máscara e tudo e tinha o james vestido de esqueleto e tinha uma máscara de bebê ai nossa eles amarraram mesmo é tô falando tava bem confortável aqui pronto cadê a galera dessa escola ninguém me escuta tá tudo bem não tá suave eu posso me vingar deles você deve se vingar deles então pra minha lista de produção vou precisar de uma bigorna tem disponível ai já fica pesado demais só um balde de água pode ser Alshin ah genial quem que usa isso gente perfeita isso ah que só é que não Barra ó barra e pra agora vai eu Ai, Daniel! 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 Não acredito! Ai, que raiva! Amiga! Ai, Ana, que bom! Ai, é você, Ana! Parece que o jogo virou, não é mesmo? Vocês não acreditam o que vocês meninos fizeram! Me prenderam lá embaixo pra eu não fazer nada! Mentira! Tô falando sério! A gente vai sair daqui e a gente vai primeiro comer um lanchinho que eu tô com fome e planejar uma vingança! Miga, tira! Me tira logo daqui! Que eu quero acabar com esses moleques! Claro que não! A empresa lá embaixo, quem teve que me soltar foi a Nasha! Você não tá entendendo! Não tem nada a consertar! Vamos lá! Eu preciso de 10 baratas, 2 ratos e uma bigorna! Ai, 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 ai! Ai, foi! Calma, alguém me ajuda! Ai, vai tirando aí! Você também não é tão ruim, né, Camila? Não dá, Ana! Ai, eu nunca pensei que eu ia ficar tão feliz de ver a sua cara! Fica quieta aí! Eu vou deixar você sair presa! Camila! Camila não vai dar! Ai, ai, ai! Vai, vai! Gente, não dá! Ai, Camila! Ai, vocês são ruins, hein! Ai, ajuda! Eu vou ter que maquiar agora! Deixa eu ver! Vamos planejar uma vingança! Vai de boa! Bora, galera! Mulheres! Ai! Bora! Bora, vai acabar com ele! Bora, bora, bora! Vem com ele! Tu-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma